Existem coisas que chegam sem aviso prédio, sem serem chamadas e invadem a vida das pessoas de forma silenciosa. Dizem por aí que é frescura, cabeça vazia, vitimismo. Às vezes está longe, às vezes na nossa cara. Porém, é sempre mais cômodo fazer vistas nosas ou subestimar esse tipo de coisa. Mas, e se fosse com você? Você saberia o que fazer pra sair disto? Será que sairia sozinha dessa situação sem contar com o outro? A empatia pode ser a única saída para alguém, seja esse alguém próximo ou distante. E saiba, você nunca saberá o que passa do lado de dentro do outro. Você nunca irá saber o que o outro sente. Seria que esse alguém mesmo saiba. E então, o que você faria? A empatia pode ser o tempo que sai. Siga o que você sabe Sobre não ser ninguém Sobre olhar pra dentro E não encontrar ninguém Talvez seja mesmo bem mais fácil Não se preocupar com ninguém Sorte a sua, meu bem Por não precisar do afeto de quase ninguém Mas no meu velório há de ter Fotos de todos que eu amei E do lado do caixão Um letreiro que diz Já é tarde pra chorar por mim Pois eu estava aqui E te gritei Você não veio E por isso eu me matei E te gritei E te gritei